Olá, neste vídeo eu vou falar sobre neuromas. O mais comum é o neuroma de morto, que é um neuroma que acomete a região dos pés, mas ele é muito comum também na mão, principalmente após uma amputação de dedo ou algum traumatismo, traumatismo perfurante, uma faca, um vidro que levou a alguma lesãozinha neste negro. Então, é um tipo de tumoração, é uma reação exagerada do processo de cicatrização. E eu, para ajudar no entendimento, vou fazer um desenho mostrando como que é a formação deste neuroma e como que é, depois eu vou falar como é o tratamento, como que a gente aborda esse tipo de lesão. Vamos tentar desenhar o neuroma. Então, aqui, imagina um nervo normal dentro dele. O nervo é como se fosse um conjunto de fios, né? Aquela vai passar todo o cabeamento. Então, imagina que teve um corte aqui, assim, ó. E o nervo ficou desta forma. Não só o corte, qualquer tipo de traumatismo pode levar à formação do neuroma. Então, embaixo, né? Passando os cabos, os axônios, a fiação normalmente. E aqui, nessa região, houve uma separação entre o mesmo cabo. Um conjunto de cabos que estão agora separados. O que vai acontecer após a lesão? Existe um mecanismo de cicatrização do corpo no qual esta parte tenta conectar com esta, através de comunicações intracelulares e intercelulares. Então, estes cabos vão começar a crescer. E isso já é o início da formação do neuroma. Quando encontra, vai fazer o encaixe e vai fazer a cicatrização. Mas nem sempre isso acontece. Então, em distâncias maiores ou algum outro motivo pode fazer com que haja uma cicatrização entre aspas, né? Uma cicatrização errada. E estes cabos vão se proliferando de uma forma desordenada e levando a essa formação de algo que se assemelha a um tumor mesmo. Eles não se encontram e ficam indefinidamente procurando a parte que estava rompida. Isso vai levar a um processo inflamatório também e a formação do neuroma. Então, da mesma forma que acontece em lesões parciais, ela também acontece em lesões totais do nervo. Então, imagina que o nervo ele está com todos os cabinhos aqui foi cortado ao meio, né? Da sua outra parte. Todos esses axônios, eles vão buscar e vão potencialmente formar esse neuroma que é formado não só por células nervosas mas também por células da glia células do tecido conjuntivo que trabalham em conjunto com o sistema nervoso. E o que acontece muitas vezes que esse neuroma, esse neuroma aqui ele é hipersensível. Então, um toque, qualquer tipo de estímulo pode fazer disparar sensações de choque dormência, formigamento isso tudo está associado ao neurônio que é uma parte do nervo que está funcionando de uma maneira inadequada ele despolariza com mais facilidade. Como que é feito este tratamento tratamento do neuroma? Então, ele vai depender dos sintomas da intensidade dos sintomas da região onde está. É muito comum em curto de amputação essa formação de neuroma e o que a gente faz muitas vezes é cortar o nervo mais mais próximo aqui da raiz dele, né? Vamos dizer assim tirando essa parte que está hiperdesenvolvida essa parte tumoral e a gente protege este novo corpo então essa nova parte a gente coloca ela protegida para não ficar próximo de tendão ou próximo da articulação ou mesmo muito próximo da pele isso tende a melhorar os sintomas do neuroma É basicamente isso a gente vai tentar responder essas perguntas qual a intensidade dos sintomas onde está esse neuroma por exemplo uma fratura do húmer pode levar a um neuroma no nervo radial o nervo radial é muito próximo ao osso então durante a fratura ele pode sofrer um traumatismo se é um neuroma em continuidade isto é se o nervo tem comunicação ou se é uma lesão total de uma amputação por exemplo então todas essas perguntas vão nos auxiliar para o melhor tratamento do neuroma e além disso existem medicações que melhoram os sintomas do neuroma quando ele está muito sensível despolarizando dando muito choque existem medicações que vão estabilizar a membrana e de alguma forma aliviar estes sintomas lembrando que é muito comum nas fases recentes de amputação ocorrerem estes sintomas sem necessariamente ser um neuroma então sintomas de choque essas coisas fazem parte do processo de recuperação na maioria dos pacientes que são submetidos a amputações de dedo isso grande parte das vezes vai melhorar com o tempo com a fisioterapia com a reabilitação eventualmente um ou outro podem desenvolver neuromas que necessitem uma remordagem cirúrgica que necessitem uma intervenção operatória obrigado por assistir se ficou alguma dúvida deixe aí nos comentários eu vou deixar na descrição mais vídeos nos quais eu falo sobre lesões nos nervos que é particularmente um tema que eu gosto muito e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma